E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos de Brave of Fire Eu vou aproveitar que eu tô com todos os personagens agora Vou dar uma olhada nas lojas pra ver o que dá pra melhorar aqui no equipamento do pessoal Vamos lá rapidinho E depois a gente segue pro nosso próximo objetivo Esses dois aqui Vamos lá 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 o meu Deus 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.